Quantos clubes você conhece aí que tem um elevador, estacionamento, dentro do clube? Isso é fantástico. Então aqui é a recepção do clube, é nessa área onde você vai se apresentar, você vai conseguir fazer aí o seu cadastramento, a sua inscrição aí para competir. Eles têm diversas provas aqui no Senfa, o que traz aí para a gente, atirador esportivo, uma frequência muito maior dentro do clube. Ainda mais agora que a gente vai precisar triplicar aí essa frequência, tá certo? Pista quente, BMF. Estou aqui com o Márcio Fernandes, instrutor aqui do Senfa. Marcel, conta para a gente aí um pouquinho como é que é o dia a dia aqui no clube. Tudo bem? O clube sempre vai ficar aqui na Casa Verde. Nós temos aqui quatro estandes de tiro, um de 25 metros, dois de 10 metros e um de 10 metros um pouco mais curto. Esse que a gente está, o de 25. Esse que nós estamos, o de 25. Legal. E aí tem um VIP, que ele é mais estreito e também tem 10 metros. Então funcionamos aqui das 9 às 9 horas todos os dias, sábado das 9 às 18. Temos várias atividades, temos tiro defensivo, temos IPSC, IDSC, uma gama de excelentes estruturas aí para dar tempo para atender o pessoal. Vamos aproveitar essa deixinha. O cara que não é filhado, ele pode participar das provas aqui dentro do Senfa? Tendo CR você pode vir, que vai ser sempre muito bem recebido. Pode participar das provas, pode participar das clínicas, dos cursos, tudo que o clube tem a oferecer. Aproveitar a deixa aqui então, fala para a gente aqui sobre o teu canalzinho lá. Eu tenho dois, que é no Facebook, é o Tiro Defensivo SP e no Instagram é underline Marcio Fernandes, underline. Esse cara é especialista no tiro defensivo, hein pessoal? Entra lá, vamos seguir o Marcio lá. Valeu pessoal, abraço. O level está subindo aqui do stand 1. Pista quente? Quente, quente, quente. Vou fazer um 5 disparinho rápido, o mais rápido que eu conseguir, só para ver. Ó pessoal, estou experimentando aqui, munição recarregada, beleza? Só para a gente ter uma ideia como é que vai funcionar a BMF aí. Está quente? Está quente? Está quente. Vocês viram aí a resposta da BMF 9 milímetros? Não falhou a munição recarregada, fiz aí alguns disparos rápidos para experimentar, porque geralmente a pane, ela dá quando a gente faz um disparo um pouco mais rápido. Mas não falhou, então, belezinha. Então, belezinha. Não tem o que você procure e o que você não ache aqui. O atendimento é espetacular, modéstia nenhuma em dizer. Fui muito bem atendido aqui, mas muito bem atendido. Receberam super bem, consegui fazer aí o meu treino, legal. É realmente fantástico esse clube aqui. O atendimento é espetacular, mas muito bem atendido aqui, mas muito bem atendido aqui, mas muito bem atendido aqui, mas muito bem atendido aqui. O atendimento é espetacular, mas muito bem atendido aqui, mas muito bem atendido aqui. Pessoal, esse aqui é o Calisto. Tudo bem, pessoal? Prazer. O vendedor aqui. Qualquer coisa que você precisar, a parte técnica que você quiser saber de qualquer armamento desses aqui estão disponíveis, vem aqui e conversa com ele. Explica aí um pouquinho pra gente. Hoje a gente tá com uma linha forte, cara, trabalhada bastante na parte das calibre doces turcas, né? Que é basicamente o que envolve o mercado hoje, né? Jersan, Hatsan, eu tenho As Armsan, tenho Saka Arms, tem uma linha bem completa mesmo, tá? Entre calibre doces com alimentação pro truco ou com alimentação pro carregador. Perfeito. A loja aqui também é especialista em Smith Resson. Isso aí, cara. Nós temos aqui alguns enforcados daquilo que a gente fala brincando, quase com uma representação, né? Nós temos o painel montado com a linha completa desse pessoal, tá? Legal. Então, meu, Calisto, quero conhecer um específico. Eu quero conhecer uma Smith Resson Shield com a parceria com a Vídeo, com o Laser Verde. Eu tenho, brother. Vem conhecer comigo. Vem então, vem pro Senfa aí, pessoal. Vocês não vão se arrepender. Aguardo vocês. Então é isso aí. Pra encerrar, apresentar pra vocês aqui a lanchonete, Você ainda consegue trazer tua família aí pra aproveitar uma janta. Olha que horas que eu tô gravando. 20 horas aí, 8 da noite. E o pessoal tá aqui, aberto. Tem gente entrando no estande, o que é muito legal. Pra mim foi uma baita de uma surpresa. Surpresa agradável mesmo, de ver que tem tudo isso aqui. Aqui em São Paulo. Não precisa ir pra gringa pra achar itens bacanas. Fica aí a dica. Brasilzão. São Paulo tem clube fera. Vem aqui, vem conhecer o Senfa, porque, meu, você também vai se impressionar. Valeu? Fica com Deus aí. Um abração e até a próxima.